As fotos são o registro de um dos momentos mais importantes na vida do casal. Um sonho realizado depois de nove anos de namoro e dois anos de noivado. Um noivado que durou mais que o esperado por causa da pandemia. O casamento da Ana Caroline estava marcado para julho de 2021. Mas a cerimônia e a festa só aconteceram em abril deste ano. E na hora de pagar as contas, a surpresa. O orçamento estourou em 50 mil reais. Deixar de ter pagado 130 reais num buffet e pagar 200. E isso eles só cobram da gente depois que o casamento acontece. O casal fez o possível para economizar. Transferiu a festa de Goiânia para Itaberaí. Diminuiu a quantidade de flores na decoração. Mas os preços reajustados não ajudaram. Lógico que a inflação está alta. Porém, o que eles não ganharam antes, estão querendo tirar agora. Quem trabalha no ramo explica que a inflação acumulada nos últimos dois anos está sendo repassada aos clientes. Como tudo ficou mais caro, os empresários admitem que não conseguem segurar o aumento. É o caso da empresa do Tiago, que trabalha com buffet e locação de espaço para festas. Para quem, por exemplo, fechou em 2020 e está fazendo a festa agora, o reajuste aqui com a gente é em torno de 25%. Para quem fechou em 2021 e teve que remarcar, o reajuste é em torno de 15%. Este espaço aqui na empresa é novo, foi criado durante a pandemia. Isso porque apesar das restrições, da suspensão das festas e comemorações, a empresa percebeu que os casamentos continuavam em alta nos cartórios. E as noivas queriam estar bonitas, bem vestidas para o momento do registro, para as fotos. E aí, veio para ficar? É um espaço que acabou sustentando os negócios? Sim, sim. Durante a pandemia, com a proibição dos casamentos nas igrejas, nos salões de festa, os cartórios continuaram. Então, a gente percebeu que as noivas, elas passaram a se produzirem mais. Então, a gente achou esse início de mercado e investimos nessa parte aqui, que são vestidos casuais, são vestidos para cartório, para chá de lingerie, são vestidos mais simples. Que realmente foi o que salvou e colocou dinheiro na empresa, né? Que conseguiu fazer com que a gente pagasse os nossos fornecedores, pagasse nossas obrigações, né? Flores, muitas flores. Festa de casamento pede decoração repleta delas. Mas elas se tornaram um dos maiores vilões da alta de preços. Estão 400% mais caras. E os decoradores reclamam da qualidade. A Austromélia, de 12 reais, estamos pagando hoje a 40 reais. E os nossos contratos antigos? Quem vai pagar a conta? A planejadora financeira sugere a quem vai casar uma readaptação da festa, com redução de convidados, mudanças na escolha da decoração e das roupas, e com criatividade baixar custos. Eles também precisam eleger prioridades. É um momento onde tudo está ficando mais caro. Então, é importante que esse casal saiba exatamente o que eles querem manter e o que eles aceitam reduzir de custos nesse casamento. Obrigado. Obrigado.